A Jaque foi pra feira, né gente? Foi lá caçar alguma coisa pra ajudar a refrescar do calor. Mas o goiano, como a gente sabe, né, Jaque? Eu tenho certeza que tem gente comprando fruta aí, coisa pra refrescar, mas tá tomando caldo de mocotó também, e o pau tá quebrando, tá nem aí. O goiano é desse naipe. Isso mesmo. Isso mesmo. Tão comendo pamonha, tomando café, milho frito, milho assado. Mas aqui, ó, como é que é o nome do senhor? Meu nome é Orlando. O senhor Orlando tá rachando ganhar dinheiro hoje vendendo abacaxi. Não, minha filha, isso aqui é só pra inteirar a aposentadoria, que ela é meia fraca. Mas vem cá, mas nesse calor o povo tá aqui e compra. Então chupa um pedaço aí, vai. Ô, lasqueira, olha aqui. Aqui, meu filho, pega um pedaço aí, ó. Já ele pega. Senhor Orlando, quanto que tá o pacote de abacaxi? 10 reais, 2 abacaxi, meu filho, dá 2 quilos cada pacote. Boas vendas pro senhor aí, viu? Muito obrigado, foi um prazer conhecer você, galera. Comente, meu querido. Abacaxi, muito bom. Mas quem tá faturando mesmo é o Juliano, filho. Juliano é o homem do sorvete, achei. A feira é grande, hein, Cacete, rapaz. Rapaz, tamo aqui refrescando o pessoal aqui, viu? Era do Nova Era, vem cá. Quanto que aumentou aí suas vendas agora de sorvete? Ah, uns 40, 50%. Tá precisando de mais gente, vem refrescar aqui. Me dá um sorvete aí, o Branquinho vai pagar. Ô, agora. Ó, vou falar. Quer saber como é que é o Branquinho? É milagre, né, Branquinho? Você vai pagar um sorvete pra Jaqueline? Ei, Branquinho, só tomar um monte de vaga. Não vou pagar nada não. Tem dinheiro não. Tem gente aqui observando. Nesse calorão aqui, como é que tá fazendo? Faz quem? Faz esfriar, mulher? Tomando sorvete. Tomando sorvete. O povo tá aqui, toma sorvete. Ó, vê o que ele tá fazendo ali pra mim, ó. Olha que delícia aí, Branco. Olha que delícia. Olha aí, Jaqueline, olha. É, com a mão cheia. Ó, rapaz. De graça. Quanto é um sorvete indenso? Três reais só. Ó, Branquinho, pode pagar aí, hein? Três reais, meu filho. Não, o Branquinho tem dinheiro não. Três reais, Branquinho. Você pode vir cá e pagar. Vem cá. Então o povo tá tomando sorvete mesmo? Não vai não. Não, o pessoal tá vindo tomar sorvete. Esse calorão é só tomando sorvete pra aguentar, viu? Pra refrescar. Então o povo... Branquinho, ele falou mais cedo que tinha aumentado 60% aí a procura pro sorvete. Tira a colherzinha aqui pra mim, por favor. Obrigada. Ó, Branquinho, em sua homenagem. Dudu, ó. Não, inclusive, Jacque, eu só não vou pedir pra você trazer pra mim porque vai derreter, né? Porque eu também não sou jacu de tapera desse tanto também. Mas pra pagar... Mas como é que pede, Dudu? Dudu tá querendo uns quatro. Como é que vai trazer sorvete? Não vai não. Não tem como, não. Já que ele encaça outra coisa aí pra trazer pra mim. E eu não tenho dinheiro, não. Não tenho dinheiro, não. Você vai no migué aí, vai no migué. Porque você não é fraca de jeito nenhum no migué. E vai. É, traz um abacaxi, o Tonho quer um abacaxi. Eu quero qualquer coisa que tiver aí. Até mocotó, tudo. De graça. E eu não tenho isso, não, pessoal. Se tiver uma feijoadinha aqui depois do Cidade Alerta, eu como também. Eu não tenho isso, não. Feijoada, rabada, mocotó. Não tem esse negócio de calor, de frio, não. Enquanto eu vou falando, vou falando. Jaqueline não para de comer, não. Mistura sorvete com abacaxi. Eu já vi. Eu já vi gente diferente. Mas a Jaqueline supera as expectativas. O que é que tem? Ô, lasqueira! O que é que tem mais na feira aí, Jaqueline? Se você tiver desengasgada, me conta. Rapaz, o sorvete do cara é bom, hein? Rapaz do céu. Ó, pra ficar mió, tem que colocar uma pimentinha aqui de cima, viu, Branquinho? Aí fica bom demais na conta. Teve que me ajudar aqui. Vamos rir. Bom, filha, é emoção, Branquinho. É emoção de achar um sorvete. Neste momento, como é que é? Te vejo todo dia. Obrigada, viu, pela audiência. E o Branquinho, você está assistindo ele também? Também. Todo dia, seis da tarde. Branquinho. Vou falar para você uma coisa, ó. Tá bonito da senhora, hein? Aceita. No olho do sorvete da mulher, Jaqueline. Ai, Jesus amado, vou falar para você, mas tá bom demais. É emoção, Branquinho. Ó, neste momento, aqui no Nova Era, faz 30 graus e 24% de umidade relativa do ar. Haja sorvete, haja água, haja abacaxi, melancia, né, suco. Suco de laranja aqui também tem muito, caldo de cana. Só alegria, viu, Branquinho? Ai, você falou aí, eu fiquei até curioso. Aqui no Alto Bueno fazem 32, faz, né, 32 graus é a temperatura. E o celular fala aqui, ó, baixa umidade. Tem garapa aí não, Jaqueline? Uma garapinha, hã? Com pastelzinho, eu não vou no pastelzinho. E um limãozinho, China, hein? Hã, Dudu? Garapinha, garapa. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um pastel aqui. Deixa eu ver aqui, isso aqui tem garapa. Tô. Ó, tem garapa aqui? Oi? Tem garapa aqui? Ali na frente tem garapa. Obrigada, hein? Vamos atrás de uma garapa aqui. Cadê essa garapa? Tem doce, Branquinho, tanto de dor de leite. Que maravilha. Domingão, hein? Tem amendoim, tem farinha. Cadê? Onde é que tem garapa aqui, gente? Aqui, de frente. Aqui, de frente. Aqui, de frente. Ah, se fosse uma cobra, a garapa é sua? É nossa, Jaqueline. É nossa? Então bebe, Jaqueline. Jaqueline, eu tenho R$5,500 e meio. Olha aí, rapaz. Olha lá, o irmãozinho. Essa cana vem de onde? De rubiataba? Não, você é de lá, né? Por isso você tá falando que vem de rubiataba, mas não é não, viu? Lá tem muita cana. Muita cana, viu? Meu pai criou a gente cortando cana. Verdade. Verdade. Você acredita? No podão ou no facão? No podão. Sério? Lógico. Brincadeira. É orgulho, meu pai. Beijo pro meu pai. Vai tomar o caldo de cana? Só se eu pagar, porque o Branquinho tá sem dinheiro hoje. Uai, Branquinho, o que é isso, Branquinho? Paga o caldo de cana pra Jaqueline, Branquinho? Não, tem dinheiro não. Tem dinheiro não. É rico. Pois é, ué. Vamos tomar o caldo de cana. Só só pra conta dele. Sério? Tem dinheiro não. Ele tem pix? Tchau. Não. Também você tá mão de vaca. Faz o pix, Branquinho. Não. Não. Não dá pra trazer pra mim ainda. O que é isso? Vai pagar ou não vai, Branquinho? Não, ele vai fornecer pra Jaqueline. Ele quer que eu tome e não quer que eu leva pra ele. Verdade? Não, eu não dou conta, não. Já era, Branquinho. Cinco reais, não? 500ml e 5 reais. 400ml e 4 reais. 300ml e 5 reais. Ou um litro pra levar. O senhor não votará contra o Branquinho, tem renais da Marão, viu? Que é pra próxima. Falou, então, Jaqueline. Falou. Ó, vamos correr aqui, que ali também... Ó, que tem timbão. Opa. Rapaz, e as vozes que falam aqui na minha cabeça diz o seguinte, pastel com garapa bom é domingo cedo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.